Vamos falar um pouquinho da sua gagueira. Você sempre, sempre teve gagueira ou é uma coisa que você foi aperfeiçoando com o passar do tempo? Pra eu começar a falar, tem mais ou menos uma intimidade. Vamos fazer? Ei, prazer, como tá? E aí, querido? E aí, como é que tá? Aí acaba a gagueira. É, acabou. Lógico, vai dar umas travadas que isso é de lei, né? Mas já vai ser mais fácil a gente tocar, senão vai acabar só amanhã. Menino gago, não vira um pouco a atenção da turma? O pessoal, é, o gaguinho, não tem isso? É foda, é muito difícil. Não, não. Mas você tem todo o direito de... Não, é foda. Quando era criança, muitos remédios caseiros, esses negócios, cismas pra curar a gagueira? Olha, Jô, eles, né, Lógico, falaram que eu, se eu tomasse água na casquinha do ovo, eram três golinhos, acabavam. Tá, e aí? Aí eu tomei, acho que já deu pra fazer uma granja. Qual é a outra receita que tem? A outra é a seguinte, se desse uma paulada, com uma colher de pau na cabeça. Aí tava almoçando, né? Distraído? Distraído. Você, né, tava... Eu, a empregada, que é mais macarrão, eu, macarrão, não, pau, pau. Quem é que deu uma paulada? Minha mãe, minha mãe. Sua mãe? Te amo, é. E te pegou desprevenido? Desprevenido. Pelas costas. Quer mais macarrão? Eu, pau, pau. Qual é a outra receita? Tem mais receitas. Susto. Susto. Que eu tô vendo que também não puxou. Aí o rapaz falou, ó... Fala lá, o rapaz que é o... Aí ele falou assim, você tem algum... Os seus músculos não são... Não são muito, muito fortes. Você precisa exercitar. Aí ele ficou pedindo pra eu encher... Encher essa... Essa bexiga. Aí ele vai... Não vai ver, não vai ver nada. Encher bexiga. E eu fiquei olhando, eu na frente do estelho. Pô, o negócio tava meio sem graça. Falei pra ele. Aí ele falou assim, passa pra língua de sogra. Pior. Pior. Na frente do estelho. Você fala, é loucura. Mas se já é um filho... Que dá uma receita nessa? E tem que ser na frente do estelho. É, na frente do estelho. É? Que é pra você aprender. Aí... Tem um negócio de ficar calado também, não tem? Durantão. Aí eu fui no psicólogo. Saiu... Saiu de uma área pra... Não, não. Eu esperava dando certo. Certo? Tá no espelho. Fale assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Você não é gago. Ele quis colocar... Aplausos Parou da toca Ele falou assim Não vai me agradecer aqui ele falou assim pra mim ô Jô, será que eu posso tomar? a vontade, isso é pra você eu também vou tomar então deu, deu estava muito então, estava travando muito aí ele falou assim pra mim, você vai ficar uma semana sem falar pra dar valor na sua fala aí eu aí eu fiquei só escrevendo bilhetinho uma semana você já era vereador? não, graças a Deus ainda não aí fiquei quando eu voltei que eu cheguei lá na semana seguinte e aí nem saia minha fala não aí eu falei pra ele, ó, não deu certo ele falou, cara, eu tô falando, você tem uma dicção boa, você não é gago e eu vou te mostrar que você não é gago ligou e falou assim, fala com ele pelo telefone que ele vai te falar se você é gago ou não porque tem uma hora que você vê que eu não é gago aí pegou esse telefone, ligou lá pro cara e eu falei com ele, ele saiu e eu falei com ele mas não era mesmo, não não então, aí beleza aí quando ele voltou, ele falou, daqui, daqui, daqui pegou o telefone colocou no viva voz valeu aí quando ele pôs lá no viva voz, ele falou assim fala pra ele, esse rapaz é gago veio a voz não eu voltou é gago pra caralho ele é gago pra caralho pegar aqui hoje no jogo aos 38 anos é independente é um prêmio o pessoal do Piauí deve estar muito contente com essa história não, mas eles vão perdoar porque o humor pode tudo, né é, o humor pode o humor pode o humor pode tudo o Piauí fala pra mim, qual é o nome dos seus irmãos? o Paulo César, gente, é uma graça quando você entra, tem escrito assim na parede com esmalte, né é expressamente proibido cuspir no chão matar muriçoca na parede e limpar o pau na cortina é um, olha é um lugar, é um lugar muito sofisticado eles gostaram, é vocês gostaram do Paulo César, né? não, o pior tu não sabe, então então eu vou te dizer só mais só pra te situar, Bira do lado dessa parede que tem esse negócio com esmalte aí tem uma tabela de saliência com 10 bucetas 5 aí realmente realmente você assim você tá querendo que o cesteto embarque amanhã não sei o que você veio aqui eu não sei, mas se você veio aqui dar entrevista ou fazer propaganda do Pau não cessa Pau não cessa Pau não cessa é porque emenda o sotaque do Piauí é, Pau não cessa Pau não cessa é Pira de saliência Pira volta vem vivê-la pra dentro ó, não sei nem o Jô tá imudecido é gente, é tem que ter plano de saúde, viu Bira é uma coisa meio filme de terror eu não sei, eu não sei nem se você é liberada pra adultos porque pra criança eu já vi que não, né o show não deve não, é proibido para menores de 18 centímetros ele teve uma certa dificuldade pra se adaptar porque no início ele pensava que os testículos iam dentro também aí era complicado não, mas aí tinha uma outra coisa que até os 18 anos você não podia comprar a camisinha na farmácia pra você eu acho que não vendia pra gente ué não vendia porque você não tinha 18 anos ou você olha o Bira, o Bira tá lembrando de um passado remoto tinha que chegar no canto, chamava o farmacêutico e dava a cantar e se tivesse mulher na farmácia ele não vendia a camisinha nem pra adultos a camisinha era imoral o Bira, meu Deus a camisinha era considerada imoral era imoral hoje tá na caixa de submercado, né? Qualquer um hoje é troco é troco a cidade é troco é igual chiclete é bom, eu conversei com meu amigo Inácio de Leão temos uma piada enviada pro Rodrigo uma senhora tá em casa à noite quando vê um vulto passar com o maior cuidado se aproxima dele por trás agarra os testículos do vulto gente, que tem gente mandando com a distância agarra os testículos com força e diz quem é você? maior silêncio aí ela aperta com mais força quem é você? o vulto não responde aí ela fica doida, aperta quase esmigada quem é você? aí sai aquela voz sofrida assim João? que João? o mudo que você? Isso me lembra a história do sujeito casado, chega em casa, a mulher está com o amante, ela pega o amante e diz assim, entra na gaveta daquela cômoda ali, que é enorme. Aí o cara entrou nu, fecharam a gaveta dos testículos e ficaram para fora. O marido chegou e disse, ô meu amor, tudo bem? Tudo bom? O que é isso? Uma campainha que eu vou deixar lá. Uma campainha? Como tinha a campainha? Olha só, é engraçado, olha, não toca a campainha. Eu vou ficar com defeito. Não quer tocar. Ela não, espera aí, o cara vai ter que tocar, não canta sem som. Me dá aquele martelo. Aí a gaveta abre e o cara fala assim, tilingue, tilingue. Mas se você lamber a perereca, a pessoa ligou agora o programa e disse assim, qual é? Esse assunto está incrível, estão lambendo a perereca. Porque tem, eu não sei se é lenda, mas dizem que tem algumas pererecas que se você lamber... Carlinhos, desculpe, você está presenciando uma reação saudosa do bico. Costumam dizer que tem pererecas que se você lamber, você fica lisergeado. É, é alucinógeno. É alucinógeno? Tem vários, tem alucinógeno, tem opióides. Ô, Bira, vai embora, vai embora. Vai embora. Não, tem opióides, né? Tem opióides? Tem opióides. Mas olha, o... Como é que você reconhece? Não, então, é o seguinte, olha. Porque tem reponga que sai lambendo qualquer sapo. Não, Bira. Bira, recolhe. Recolhe. Desculpe, Bira. Deixa eu falar, ó. Ele tem uma certidade. Entre, olha, aí entra a década de 70. Olha, ele tem o... É isso que eu estava dizendo. De novo voltamos ao problema dos feromônios. Ele tem o feromônio natural dele, que a gente pode encarar como uma coisa meio desagradável, assim. Mas não é tal como os cantos. Você adora gambar. Adora gambar. Porque é um cheiro brabo, o feromônio. Para a fêmea, para a gamboa, é uma delícia. Para a gamboa é uma maravilha. Mas para a gente, é meio forte, né? O feromônio dele. Pois é, o feromônio. O feromônio. A gamboa adora. Bom.